Bem, maldinha, então, vocês estão há alguns dias capturados por um altpost de draus. Isto é o aspecto de onde vocês estão. Ih, perfeito, escuro. Um casal de draus. É mais escuro para uns do que para outros. Já que então há tempo suficiente para perceber como é que funciona a mecânica. E existe aqui uma senhora que é comandante disto tudo, que se chama Priestess Ilvara. Apesar dos draus olharem para todas as outras caças no modo muito altivo e muito superior, ela faz questão de saber os vossos novos, e vocês sabem o nome dela. E vocês veem que ela é um bocadinho sádica, mas que aqui dentro funciona tudo para as outras ordens dela. Ok, ok. Tem ali um código de conduta no S e Mundo. Já a viste ser muito severa, mesmo com alguns draus. Não é, tipo, mandar o chipeteiro ou assim, quando ela tem que castigar, castiga num ponto que vai doer a sério. E pronto, vocês estão aqui nesta prisão, onde saem uma vez por dia para ir fazer um trabalho qualquer forçado aleatório. Por vezes tenho a sensação que estes trabalhos, trabalhos que não eram necessários fazer, por exemplo, estarem a mudar pedras de um sítio para o outro, e no dia a seguir voltarem na polva, a gente não sabe onde estava. E que os draus tenham algum tipo de gozo nisto, em fazer com criaturas inferiores. Sejam obrigados a fazer este tipo de trabalho, só por divertimento deles. Inferior, meu ass! Eu chamo bollocks nisto. Então, vocês, se quiserem apresentar, eu sou o Professor Brian Goodspeed, ok? Eu falo em inglês, falo assim com um sotaque britânico, é carregado. Eu sou tipo alfo, pá, não sou muito bonito, nada especial. E o meu cabelo vai mudando de cor. Vocês já me viram, por exemplo, assim, com um cabelo loiro? Isto era quando eu estava bem disposto. No dia a seguir acordei um bocado mais triste. Estava com um cabelo já azul. Estava assim mais deprimido. Pronto, e neste momento eu ando assim um bocado, aqui para o modo de inverno, está um bocadinho triste. E eu explico-vos isto porquê. Eu basicamente, eu era tipo um investigador, um inventor. Estive na Feywild, que é outra dimensão, durante muito tempo. Eventualmente vi para esta dimensão e estive a trabalhar durante muitos anos com os anões, lá numa terra chamada Gontelgrim. E por algum motivo eles achavam boé que eu era homossexual. Eu nunca percebi muito bem porquê. Mas pronto, quando eles me perguntavam, tipo, Então, o que gostaria de fazer? Eu era boé, sincero, eu respondia, Eu amo o clock. Big ou small, clock, clock, clock. Just give me clock all day. E eles riam-se muito. E eu nunca percebi que eu sou um bocadinho autista. Mas lá está, exatamente isso. Eu sou muito fonde. Eu gosto muito da ciência e de estudar o tempo. E a magia da chronology, que é basicamente as ciências e as artes mágicas que manipulam a weave para manipular o tempo. E de preferência eu queria aprender a manipular o tempo sem magoar pessoas. Portanto, eu não gosto de atacar, nem sou cruel, nem sou assim opcionado. E depois, há uns anos atrás, eu conheci uma Drau Elf chamada Silin. Ela andava também lá a viajar, também era vigiante, não sei o quê. Ela era uma sorcerer, tinha lá uns conectos lá com os deuses barra demónios dela. Nós conhecemos, nós apaixonámos, nós estivemos casados durante muitos anos. Eu fui-me ocupando com os meus estudos, ela lá com as cenas dela. E um dia ela desapareceu, do nada. Simplesmente deu venish completo. E eu procurei, procurei e eventualmente cheguei aqui ao Underdark, que é onde vêm os Drau Elves. E fui capturado imediatamente. E não faço ideia o que é que lhe aconteceu. Não sei se ela me abandonou. Não sei se ela foi raptada. Não sei se ela está viva. É por isso que eu aqui vim procurá-lo. E pronto, este é o Brian. Um gajo mais ou menos simpático. Tenta ajudar, se vocês lhe pedirem alguma coisa, eu ajudo. Não é muito forte, mas é resistente. Um bocadinho é o CD. Tem assim uma camisa que neste momento está toda porca, toda rasgada. E assim um colete azul por cima. E pronto. That's it. Thank you, professor. Cheerio, old chap. E agora vocês veem uma criancinha sair do escuro? Eu sou uma criança. Meus pais foram assassinados. E eu fiquei à deriva. E sinto-me muito à falta deles. Que coisa que eu mais queria era que eles... Era voltar a vê-los com vida. Era a coisa que eu mais, mais, mais queria. Damn it, Les. That really takes the biscuit. Eu faço uma festa, tipo, põe-te acima ou no ombro e dizer, pá, it's gonna be alright. E eu faço um sorriso, assim, um bocado amarelo. E pronto. E eu encontro nada pra... Não sei, há para poder alguém que me orientasse. Capturado. E achar muito coisa. Os pais eram tão bons para toda a gente. Tão afadas. Toda a gente prestava deles. Toda a gente. Exceção. Bem, aparentemente, não é todo mundo, certo? Ah, não se preocupe, Les. Nós vamos estar bem. Eu quero dizer, algum dia vamos encontrar um caminho fora desta prisão. Vai ser bem, vai ser bem. Não se preocupe. Sim, vamos. Vai ser bem, vai ser bem. Não tem que ir, não. O professor perguntou, Mas tu és boa em tomar coisas e não fazer força? Não. 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 E digo, tipo, faço gestos de... Tipo, com um binóculo. Estás a ver, tem os binóculos assim nos olhos. Observe. 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 Ok, observe. Ok, então, você está bom em observar? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Ok, sim. Ok, sim, sim. Ok, sim. Ok, sim, sim. Ok, sim, sim. E... How... 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 How exactly did you get, like, stuck in this prison? I don't know. I don't know. Biscuit? 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 Ah, that... That really takes the biscuit out of you, doesn't it? Um... Ok. Ok. That's fine. So... Um... Can you fly? Fly, fly, fly. Nope. 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 Okay. I can't. I can't. That... Okay. That... Don't worry. One day we'll make it. We'll make that a reality. Don't worry. Okay. Don't worry. Don't worry. Eu faço um thumbs up sabendo que ela, como tem asas, não consegue fazer um thumbs up. Eu faço a cabeça e o vando, tipo. Sim, sim, sim. Uma fênia. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Tipo, sub e des, tipo as caturras, está-vos a ver? That's cool. Eu, tipo, dou assim um toquezinho aqui na gila, meu cu de velada, eu vejo-me para ela e digo I'd really love to know what makes Karin tick. Yeah. Obrigado.